Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui mais um dia da nossa quinzena da especialidade, nosso primeiro tema de cirurgia plástica. Foram quatro dias, foram três dias hoje o nosso último dia de muito aprendizado, de um feedback sensacional de todos vocês, nos nossos grupos de WhatsApp, tanto no Telegram e como no privado de cada um dos diretores, que a gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo em ler e absorver e pesquisar melhores coisas para trazer para vocês. Hoje, relembrando a vocês que no final da aula de hoje, sai o link para vocês retirarem os certificados. O link é naquela plataforma da Eventree, como vocês já estão acostumados, só que vai ter mais a seleção das palavras-chave, tá bom? Depois da aula de hoje, sai a palavra-chave e lembrando que no final da aula de hoje eu volto de novo para a gente fazer aquele bate-papo com a doutora e responder as perguntas de vocês. E também tem sorteio da MedCell hoje, tem sorteio de um livro, tá bom? Lembrando que para participar do sorteio, tem que estar aqui na live participando com a gente para mandar mensagem a hora que seu nome for sorteado. Hoje é com muita felicidade, muita felicidade mesmo, que a gente convida, a gente convidou já a doutora Dani Camargo. Ela é médica de São Paulo, lá de Campinas. Eu conheci a Dani já, a gente estava conversando agora um pouquinho antes, e eu conheci a Dani já tem um tempinho. A Dani é formada na PUC Campinas, ela tem residência em cirurgia geral e cirurgia plástica também na PUC Campinas, e ela tem especialização em cirurgia crânio e facial pela BP de São Paulo, na equipe da doutora Vera Cardin, que quem sabe é um grande nome na cirurgia plástica, né? Dani, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente fica muito contente, a gente aqui da fronteira, fica muito contente de ter docentes do Brasil colaborando um pouquinho com o nosso assinamento. Vocês estão me ouvindo, né? Estou um ar também. Tudo certo. Então, boa noite, fico muito feliz com o convite. Vocês sabem, quem me segue já sabe que eu sou super falante, e eu amo poder participar dessa fase de formação de vocês. Para mim é um carinho enorme, porque eu acho, ainda mais quando a gente consegue introduzir alguns assuntos que não são comuns na formação, eu acho que eu consigo introduzir alguns conceitos sem vício e coisas que vão ser muito úteis para vocês, tanto como formação quanto na vida real depois. Igual a gente escolheu o tema de trauma de face, vou falar de anatomia, é óbvio, mas eu acho que o que eu gosto de falar sempre, independente se você vai fazer clínica, se você vai ser um cirurgião, uma hora você vai estar no pronto-socorro, você vai receber um paciente que tem uma fratura de face, você não precisou saber operá-lo, mas você precisa saber fazer o diagnóstico e você precisa saber encaminhá-lo. Então, isso aí é de conhecimento geral. Por isso que eu fico muito feliz em poder conversar com vocês esse tema, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui. A doutora vai compartilhar a tela dela, pessoal. E eu volto no final para a gente fazer as perguntas e fazer o sorteio depois, tá bom, pessoal? Até daqui a pouquinho. Já testamos, então eu vou colocar aqui o apontadorzinho, tá? Não vou me ater a formações, eu quero que vocês se sintam super à vontade para conversar, para discutir. Eu acho que isso é... O trajeto que a gente faz é só algo secundário. Ele até comentou que eu fiz a minha formação de crânico com a doutora Vera Cardim, que é uma pessoa conhecida mundialmente. E hoje, por coincidência, é o aniversário dela. Ela é uma pessoa muito querida, muito humilde, que assim, eu brinco que eu preciso de várias vidas para poder agradecer todo o ensinamento que ela me deu. Quando a gente pensa em trauma de face, basicamente, a gente pensa em todos os compartimentos, né? Compartimento ósseo, compartimento muscular, compartimento de nervo, vaso, toda a parte de pele. Então, a gente não pode pensar só num trauma de face como uma dessas camadas. E eu acho tão importante conversar isso com vocês, por quê? Que é o primeiro conceito, que eu acho muito importante. Quando a gente vê uma lesão de parte mais externa, né? Que seria pele, que seria uma lesão nervosa, que seria uma lesão muscular, é muito mais tranquilo e mais rápido a gente raciocinar que parte anatômica foi lesada. Porque se você souber o trajeto do nervo facial, o trajeto dos vasos importantes, onde se insere tal musculatura, é só você tentar conversar com o paciente, analisar a mímica, que você sabe o tipo de lesão que teve. E assim, você consegue fazer com que aquilo seja reconstruído e diagnosticado de uma forma muito mais tranquila, tá? Pensando na parte óssea, isso é muito mais difícil. E eu vou passar em todas as partes, tá? Mas eu quero focar em vocês e tentar mudar um pouquinho o conceito de vocês disso de parte óssea e puxar um pouco a sardinha pra minha parte de crânio e face. Por quê? Quando a gente não faz um diagnóstico de uma fratura de face corretamente e a gente não faz o tratamento adequado, de novo, eu não quero que vocês saiam fazendo correção de fratura de face no quintal de vocês. Eu quero que vocês saibam diagnosticar ou pelo menos suspeitar. Por quê? Se a gente não corrige, por exemplo, uma retração de pele, uma sutura que não deu certo, vai ficar inestético, ok. Pode ter um prejuízo funcional? Pode, mas ele ainda dá pra correr atrás. Se a gente não corrige uma fratura de face, aquilo pode levar a um prejuízo funcional pro paciente como sequela. Ou seja, provavelmente não tem voltar atrás, tá? Um defeito de oclusão, muitas vezes uma parte óssea que tem algum pensamento nervoso, que aí vai dificultar alguma mobilidade ocular, por exemplo, entendeu? E aí o paciente pode perder a visão. Então, eu vou ficar muito feliz se no final dessa aula vocês conseguirem entender o básico de como suspeitar que existe ali uma fratura de face, tá bom? E aí encaminhar pra quem faça esse tipo de correção. Então, eu gosto de começar com essa imagem linda, né? Que é o meu crânio que eu tenho aqui. Eu vou mostrar pra vocês pra gente poder discutir alguns pontos anatômicos. Mas pra vocês se familiarizarem com a imagem e com as situações de placa, como que a gente corrige os pilares, né? Então, tava conversando com os meninos antes da gente entrar ao vivo, pra eu entender mais ou menos qual o nível que vocês estão em relação a período de faculdade, tá? Como eu sei que tem um pessoal mais novo também, eu me sinto na obrigação de pincelar desde baixo, tá? Então, quem já ouviu esse assunto, aproveita pra dar uma revisada. Vou passar aí por cima. Todo atendimento de trauma que a gente faz, independente de se de face, de corpo, qualquer região, a gente tem que receber o paciente e tem que ter uma rotina estratégica pra que a gente não perca e pra que a gente não pule nenhuma etapa que possa trazer algum dano de vida, tá? E aí existe o ATLS, que é esse protocolo de atendimento que é dividido em ABCDE. Vou dar só uma passada por ele. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que todo trauma precisa disso, inclusive o trauma de face, tá? Lembrando as prioridades, né? Via aérea, depois a parte respiratória, circulatório, neurológico e por fim, exposição pra gente ver algumas lesões que a gente tem pelo corpo que não são tão urgentes, fratura de algum membro, algum FCC, que é um ferimento cortocontuso, alguma outra coisa, tá? E o que eu sempre gosto de falar pra prova, é muito legal vocês saberem a ordem. Pra vida real, vocês vão se acostumar e se ensinar a fazer isso de forma simultânea, tá? Na vida real não existe um A para, B para, C para. Você faz o A, você já tá de olho no B, e você já tá de olho no C, tudo meio junto, tá? Isso é mais pra que você crie mentalmente uma ordem, pra que você não pule nenhuma etapa. Coloquei aqui de curiosidade, não sou a favor daquelas aulas chatas cheias de 500 nomes, porque eu acho que vocês não vão guardar e também não é importante pra fase que vocês estão, tá? Então só pra vocês saberem a escala de coma de Glasgow, que entra justamente nessa parte do dedo neurológico, ela vai calcular mais ou menos, eu digo mais ou menos porque isso é também examinador dependente, tá? Isso chega a ser um pouco subjetivo. O nível de consciência do paciente, aí vai determinar se a gente precisa entubá-lo ou não. Depois que a gente fez a anamnese primária, né, o ATLS básico, o ABCDE, o paciente tá sob controle, não vai morrer naquele momento, a gente passa pra anamnese secundária. E aí descobri alguns outros dados que são muito importantes. Passando pela história do trauma e mecanismo, que aqui é muito, muito, muito importante, principalmente pra trauma de face, porque a gente precisa saber a velocidade, a energia do trauma, onde que foi a pancada, qual era a direção, isso quando é possível, tá? Existem alguns traumas que o paciente é encontrado em algum local. E aí fica muito difícil. Então quando é possível, cavu, que é em fuça e mesmo a história, porque ajuda no raciocínio. É o que eu falei pra vocês, muitas vezes o trauma com fratura de face, ele não vai vir tão escancarado. Então você tem que procurar pra suspeitar, tá? Exame clínico, óbvio, antecedente pessoal, pra ver se o paciente tem alguma doença, alguma coisa que vai te ajudar na prescrição. Lesões secundárias são urgentes também. Encaminhamento pra centro de cuidado específico, no caso, centro de queimado, centro de alguma lesão de mama específica que não tem alguém naquele serviço, entendeu? Ou mesmo uma fratura de face, se não tiver ninguém no serviço que faça aquela cirurgia de correção. E aí eu pergunto pra vocês, como a gente tá ao vivo, não vai dar tempo de a gente discutir, mas normalmente eu faço isso em aula aberta. E vocês pensem aí com os neurônios de vocês. Nisso, do ATLS primário e o secundário, onde que entra a fratura de face? Entra logo que o paciente chega, você bate o olho nele e fala, ô, vamos diagnosticar isso de ver se ele tá respirando. ou vê ali na exposição, quando se tira a roupa dele, ou vê só na secundária, porque não tem nada de importante. Vou responder, tá? Porque senão vou ficar aí, ninguém vai me responder. Vocês vão me dar bola. A resposta é depende. Ó, só um detalhe, que eu sempre falo em todas as aulas, esqueci. Todos os pacientes, todas, todas as fotos dessa aula são pacientes meus, tá? De anos, assim, de atendimento. Então, lógico que essa foto aqui que tá, ninguém vai reconhecer, o próprio paciente não sabe nem que é ele. Mas vocês vão ver mais pra frente, porque tem algumas que tem uma faixinha azul. Se vocês forem printar pra postar no Instagram, pode postar, não tem problema nenhum. Só evita printar quando tem a foto do paciente, porque muitos deles, curiosamente, me seguem. São muito carinhosos. E aí eles vão se identificar, é meio chato, tá? Mas se for de desenho, fica à vontade, pode brincar o que vocês quiserem. Então, voltando, depende do quê? Da gravidade, da extensão, se o paciente tá consciente ou não, e se dificulta. Um exemplo, o paciente chega assim, nessa foto. Você vê que tem um abaulamento, tá faltando um pedaço do lábio, você tem que suspeitar que tem alguma fratura aqui. Então, pelo menos o diagnóstico básico de que tem alguma coisa errada, óssea ali, você tem que saber. Então, você vai lá, vai colocar a mão, vai examinar e vai ver se tá, se aquilo tá solto, se aquela estrutura tá solta ou não. Passando, então, um pouquinho de anatomia, antes da gente entrar na parte mais específica, essa coisa linda, o crânio, é formada por diversos rossos, tá? Que a junção deles são as suturas, que quando somos crianças, elas são pérvias, e aí vai ocorrendo todo um processo de ossificação, tá? Não vou me prender a isso, porque é um assunto bem longo. Se vocês quiserem uma aula outro dia, só de crescimento de crânio e faça, é um assunto bem bonito. O que eu acho interessante, pra não ficar tão chato, ficar lendo os nomes aqui, que eu acho que não é legal. O que é interessante? Pra vocês pensarem e assassinarem. Osso duro, frontal, até a espessura dele é diferente. Então, ele é feito pra receber pancada. Deus é muito sábio. Então, quando a pancada vem aqui, ele é muito difícil de fraturar. Vocês vão ver, que eu vou mostrar mais pra frente, quando tem uma fratura de frontal, muitas outras áreas já fraturaram. Ou seja, a energia pode até ter batido ali, mas ela dissipou, tá? Divisão anatômica de crânio e faça. Isso cai em prova. Ela se dá nesse plano aqui, ó. Sutura nas frontal, sutura lateral da órbita, sutura lateral da órbita. Então, este plano aqui, daqui pra trás, crânio, daqui pra baixo, face. O que que isso muda? Fratura de face, fratura de crânio. Porém, na vida real, se a fratura estiver aqui, a gente vai falar com a fratura de face também, porque tá pegando órbita, tá? É muito difícil fraturar um osso sozinho. Igual eu falei, a energia se dissipa. E, como esses ossos aqui são muito fininhos, e existem os seios da face aqui atrás, é muito fácil também o traço da fratura correr. Então, por isso que a gente fala de fratura dos complexos. complexo órbito, zigomático, maxilar. E os pontos de sutura, ou seja, da união dos ossos, são pontos mais frágeis, tá? Então, normalmente, fratura ali também. Tudo bem? Outro ponto importante, que eu acho bem interessante vocês prestaram atenção. Olha a órbita, o tanto de ossinho que tem aqui. Tá? São sete ossos no total que formam a órbita. Lembrando que a órbita é um cone, uma casquinha de sorvete. Então, quando a gente fratura, são ossos muito fininhos, e também tem contato com outros seios da face que são mais profundos, é muito difícil reconstruir. vou mostrar o crânio de perfil já já. Mas essa região aqui, que eu estou circundando, que é a região naso, etimóido, que é lá atrás, orbitária, que dá a projeção do nariz de perfil, é a região mais complexa e mais difícil de se reconstruir, justamente por conta da projeção. Outro ponto importante que é legal vocês prestarem atenção em relação à anatomia. A mandíbula é o único osso móvel. Eu vou mostrar de perfil para vocês verem a articulação dele com a base do crânio. E antes da gente passar para o perfil, outro ponto interessante. Os forames, que é onde saem os nervos. Aqui, supra-orbitário, espelha do outro lado, infra-orbitário, espelha do outro lado, e o mentoniano, tá? São pontos também frágeis. Então, quando a gente pensa em fratura dessa região aqui, ó, mais central, muitas vezes a gente não vai ter queixa de dor. Por quê? Porque vai ter lesão dessas nervos. Então, nem toda fratura o paciente vai chegar reclamando de dor, tá bom? Então, passando aqui do perfil, o que eu queria que vocês vejam? Ó, a parte de crânio, tá? Não vou ficar me prendendo a detalhes de nomes, mas para vocês se situarem com a junção deles, quem é vizinho de quem. Aqui que eu falei para vocês do naso etimoide orbitário, essa projeção, porque os ossinhos são muito fininhos, pequenos, é extremamente difícil de reposicionar e de reconstruir, tá? Outra coisa, articulação da mandíbula, que ele é solto, ele é móvel, com a base do crânio, tá? Aqui com o cônjulo, e com o zigomático, que é pelo coronóide. Então, o que é uma pegadinha de prova? Quando eu digo prova, é prova de residência mesmo, tá? De coisa básica, não é só de cirurgia, não. Eles adoram perguntar isso. Se um paciente chega para você no pronto-socorro com a oclusão, ou seja, com a mordida errada, torta, que mudou por algum motivo de fratura, não é só fratura de mandíbula, tá? Se o paciente tiver fratura aqui desse complexo do zigomático, olha o encaixe dele com o coronóide, vai estar comprometido. Então, essa é a maior pegadinha, não é só fratura de mandíbula que muda a oclusão, fratura de toda essa região aqui também, porque daí os dentes não vão ter o contato correto, tá? Se vocês acharem que eu estou jogando muita informação, que está difícil, por favor, alguém me para. Eu vou tentar ir um pouco mais por cima, assim, porque é um assunto muito complexo e que a gente tem que ir devagarzinho, porque se eu não fizer essa base com vocês, esse chão, vocês não vão entender quando eu chegar com as tomografias, tá? Aqui são alguns pilares, não quero que vocês decorem nome, eu só quero que vocês entendam que o crânio, ele é estruturado tanto em espessura óssea como em projeção e seios da face com partes mais resistentes. Esses pilares são lugares mais resistentes, tá? Então, normalmente, o que a gente vai reconstruir, a gente tenta colocar a placa nessas regiões, vocês vão ver mais pra frente, tá? Não quero que vocês decorem, só quero que vocês saibam que existem regiões mais resistentes. Então, focando um pouco mais agora em fratura de face, depois a gente vai falar de partes moles, vocês vão entender a diferença e o quanto é mais difícil a gente diagnosticar uma fratura. Ela é proporcional à energia do trauma, então, por exemplo, uma cotovelada no jogo de futebol, uma queda de um idosinho em casa que bateu a mandíbula no bidê, que acontece muito. É diferente de um acidente moto versus caminhão, que o cara se arregaça, então, a gente tem que imaginar que tem fraturas muito piores nesse segundo caso, tá? coloquei aqui alguns exemplos, tá? Que são mais comuns. Exame físico minucioso vai levantar a suspeita, que é o que eu quero que vocês saibam fazer, independente se vocês forem clínicos ou cirurgiões, eu quero que vocês, do pronto-socorro, saibam fazer esse diagnóstico. E, pra confirmar, sempre pede uma tomografia com reconstrução. Se não tiver no pronto-socorro, se não tiver no seu serviço, não tem problema. Dá um pedido pro paciente, manda ele embora com o pedido, mas não deixe de fazer a tomografia e não deixe de pedir pra alguém olhar, tá? Agora, uma coisa de curiosidade pra vocês, que eu vou ensinar, eu não sei se vocês já tiveram aula de tomografia ou de exame de imagem, mas é uma dica que eu acho muito legal, porque eu sofria muito pra entender os cortes, as incidências, eu nunca guardava, e aí eu guardei de uma forma tranquila e eu gosto de contar pra vocês. Tá? Incidências são cortes, tá? Então, se o corte vai ser de frente, de lado, de baixo pra cima. Existem três básicos, isso em qualquer tomografia, se for de cabeça, de corpo, então é uma linguagem que vocês vão usar em qualquer parte de tomografia, tá? Acho que vocês estão me vendo na câmera. Então, aqui o meu crânio, de frente pra vocês, certo? Vou fazer ele olhar pra baixo. Quando ele olhar pra baixo, a gente tem o sentido ântero, posterior, tá? Isso aqui é a estrutura sagital, mais um ponto de anatomia pra vocês. A estrutura sagital, ela divide o crânio em metade direita e metade esquerda, tudo bem? Então, quando a gente fala em corte sagital ou incidência sagital, quer dizer que vai ser um corte aqui, então você vai ver o crânio de perfil, sempre direita e esquerda, tudo bem? De novo, olhando pra baixo, estrutura coronal é a estrutura da tiara, tá? Direita e esquerda. Essa estrutura aqui, ela divide o crânio em metades anterior e posterior, frente e trás. Então, quando a gente tem o corte coronal da tiara, a gente vai ver o crânio de frente, porque vai ter a metade da frente e a metade de trás. Certo? Acho mais fácil entender assim. E, por fim, o corte axial. O axial, ele divide metade de cima e metade de baixo. Então, ele vai cortando uns pedacinhos assim. Então, é aquele que, normalmente, vocês têm mais dificuldade de ver e de raciocinar, porque é como se você visse de baixo pra cima. Você precisa pensar de que ângulo que você tá vendo. É muito mais raciocinar e identificar quando você tá vendo de lado ou quando você tá vendo de frente. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, passando, eu coloquei aqui alguns sinais, tá? Que são os sinais mais óbvios, né? De que tem fratura de face. Primeiro, você vai ver o trauma, vai ver se tem chance de ter batido em algum lugar. Depois, você vai procurar uma simetria, um inchaço, um roxo. Geralmente, tem um corte em lugar. Alguma coisa vai ter de diferente pra você suspeitar. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que tem casos que enganam. A única coisa que eu acho que é bem importante lembrar pra vocês tomarem cuidado com a simetria. Que é algo que seja ser, chega, desculpa, a ser um ponto quanto engraçado. Porque existem pessoas que são assimétricas normalmente, né? Existe uma simetria aceitável e uma simetria de trauma. Então, tome muito cuidado antes de falar pro paciente que ele tá fraturado porque ele tá assimétrico. Tentei perguntar como era antes e realmente ter uma história de trauma naquela região porque ele só pode ser diferente mesmo, tá? E aí fica uma situação meio difícil. Então, sempre palpar pra ver se tá creptando, se tá doendo, se tá inchado, se faz um crex, se faz qualquer coisa. E observação é muito importante. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês verem. Essa menininha aqui, ó, o que que ela tem de sinal? Ela tá assimétrica porque ela tá muito mais inchada, ó, tem um ralado aqui, tem um corte aqui imenso, tá? tudo isso aqui denota que tem alguma pancada daqui, ela tinha fratura de órbita. Esse moço aqui, vocês gostam de saber de história, né? Então, eu me pergunto, então eu vou contar. Essa menina aqui, ela subiu na na máquina de lavar roupa e pulou. Exato, crianças. E aí, esse moço aqui, ele tava de moto, ele bateu contra um poste em alta velocidade, ele teve fratura de frontal, eu vou mostrar a tomografia pra ele, dele pra vocês. ele teve um deslocamento bruto de mandíbula. Olha onde tá o cônjulo dele comparado com aqui. Então, assim, esse caso é óbvio. Esse caso é óbvio que tem alguma coisa, né? Esse vozinho também, olha o edema, mas já não é tão óbvio que ele pode simplesmente ter levado uma pancada e não ter fratura. Mas na dúvida, faz o exame, faz a tomografia, porque a fratura desse voo aqui, que é de órbita, pode ter aprisionamento de gordura periorbitária. E aí, tudo isso pode levar ele a ter alguma lesão funcional mais pra frente. Ai, perdão. Meu meu alarme. Aqui, continuando, esse moço que foi espancado, você vê que tem edema dos dois lados, ó, tem lesão de lábio e tudo mais. Esse moço aqui, ele bateu o carro contra um guarda-reio de pista em alta velocidade, ele tem uma fratura bruta de maxila. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar na tomografia dele, mas sim, também é óbvio que tem alguma coisa aqui, né? Vocês conseguem ver. Agora, esse daqui, eu deixei por último justamente porque eu gosto que vocês vejam como é difícil. Esse cara, ele caiu de bicicleta, tá? E aí, o que acontece? Ele não tá tão assimétrico assim. Se uma pessoa na rua desse jeito, e se ele não tiver nenhum maquiagem de dor, não necessariamente ele tem fratura. Mas ele tinha, assim, uma fratura de mandíbula. Então, por isso que você tem que juntar a simetria, você vê que ele realmente tá inchado, e assim, você tem que juntar a história do trauma. Ele caiu de bicicleta, ele conta que ele bateu, essa parte da SM face, daí ele conta que ele acha que, ele achava que os contatos dos dentes lá atrás, dos molares, não tava tão legal. Então, tem que juntar todo o quadro, mas a suspeita tem que ter. Então, eu sempre coloco esse moço no meio pra vocês verem como é diferente. Tem o óbvio e tem o não óbvio. Por isso que é difícil fazer diagnóstico de fratura de face. Esse moço aqui, ele trabalhava com rodeio, aquelas pessoas que ficam agitando os bichos, e aí o bicho realmente agitou, ele não conseguiu sair, então ele levou uma pisada desses bichos grandes de rodeio, ele amassou todo o centro da face e perdeu toda a projeção. Aquela fratura grave que eu falei pra vocês, ele teve, eu vou chegar na tomografia, tá? Inclusive outras, mas assim, esse foi um caso bem grave. Esse moço aqui, olha a linha do nariz dele, foi uma cotovelada de futebol, dá pra ver bonitinho aqui onde foi o impacto. Eu vou passar por cima, porque eu também não vou apurrinha vocês com tanto conceito específico, é que essa aula eu também uso pra residentes, tá? E aí eu sou obrigada a aprofundar demais. Um pouquinho cada tipo de fratura pra vocês verem e identificarem e poderem brincar um pouquinho com essa coisa de identificar na tomografia, que eu acho bem legal. Então, primeiro, fratura de órbita, a gente chama de pura e não pura quando é só órbita ou quando tem órbita e mais alguma coisa, mas eu lembro que eu falei pra vocês na anatomia que é muito difícil fraturar só órbita pelas suturas, pela espessura do osso, pela localização do trauma, pela energia do trauma. Então, normalmente, não é pura, normalmente é não pura. Blow out ou blow in cai na prova. Out ou in é um parâmetro que a gente tem da órbita mesmo. Então, pensa que a órbita tá aqui dentro. Out da órbita pra dentro do seio maxilar. Vocês conseguem entender isso? Então, aqui é um blow out. Aqui também é um blow out, tá? É só pra vocês verem que independente da direção do trauma veio reto. Blow in é bem mais raro, bem mais raro. E aí teria que fraturar pra dentro da órbita, só que aí tem uma compressão de globo ocular muito maior, tá? Normalmente, blow out que cai em prova. E a alteração visual é óbvia. Então, aqui, primeiro de reconstrução, ó, moeu esse osso, né, que é o zigomático, a parte de maxilar e órbita também. Esse lado aqui, ó o forano bonitinho do infra-orbitário aqui, todo, desculpa o palavrão, mas todo cagado. Aqui, lateral da órbita também. Aqui, esse daqui, ó, é aquele moço que eu falei que bateu no guard-reio. Tem uma outra incidência que dá pra ver como se ele tivesse uma explosão óssea de zigomático, que olha, o osso aqui, saiu, isso aqui, tava na bochecha dele. A gente precisou secar, tirar o osso da bochecha pra voltar pro lugar. Então, aqui, vamos brincar de tomografia. Que corte que é esse? Ó, é de baixo pra cima. Então, é bochecha, nariz, bochecha. Então, esse é o corte axial. Esse corte aqui, visto de frente, estrutura coronal, que é de frente e a parte de trás, anterior e posterior. Então, esse é o corte coronal. Esse é coronal também. Então, olha a explosão da lateral da órbita. Isso aqui é uma órbita normal, tá? Só pra vocês saberem. Ó, o blowout, que bonitinho. Esse aqui é de livro, tá? A portinha aberta, ó, pro seio maxilar. E aqui também, foi maxila e órbita. Fratura nasal. Não quero que vocês decorem, tá? Mas existem níveis de gravidade. Lembrando que o último nível de gravidade da fratura nasal é aquele que envolve seio de moedal, órbita, que é aquele que eu falei que achar tá fácil e aí a gente tem uma dificuldade muito maior de reconstruir. Aqui o nariz rico torto, uma reconstrução. Olha que gracinha essa imagem, ó, bochecha, nariz, bochecha, corte axial. Ó, como encavalou o osso nasal aqui, isso aqui é uma fratura nasal. Olha o seto dessa pessoa como tá torto. Aqui também o nariz torto, ó, tá? Aqui tem fratura de mandíbula também, tem outras coisas piores, mas vamos focar uma coisa de cada vez, o nariz. E olha esse nariz como tá moído, que é o que eu falei pra vocês que é muito grave. Imagina eu botar uma placa aqui, vai fixar onde? Não tem osso? Tá tudo pequenininho? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir uma reconstrução desse, dessa parte toda amacegada aqui. fratura nasal de mordorbitária. Ah, eu vou voltar aqui pra mostrar um negócio pra vocês. Esse daqui tá muito zoado. Ó, pega esse crânio aqui. A gente tem o ligamento cantal que ele se insere aqui e ele se insere aqui o medial e o lateral que ele mantém a tensão do globo ocular, tá? Mantém a tensão e mantém a altura. Por quê? Se não tiver um ligamento que mantém a tensão do globo ocular e a altura dele, os olhos vão ficar em alturas diferentes e aí a pessoa não vai conseguir focar, não vai enxergar, tá? Quando a gente tem fratura dessa região aqui, ó, no meinho, que é a nasa de mordorbitária, muitas vezes a gente tem a desinserção desse ligamento, ou seja, com certeza a pessoa vai ter uma, uma, um desajuste de visão. Então, é muito importante que a gente reposicione esse ligamento. Aqui, tudo bem, tá íntegro, tá? Foi mais na ponta do nariz, mas olha aqui, aqui não tem nem ligamento cantal nunca mais. Desse lado aqui, ok, então é muito difícil. E aí, o que que é isso? Isso chama telecanto. Telecanto é quando você olha num trauma e um globo ocular tá com a altura diferente do outro. Um tá mais alto, tá mais baixo. Isso é telecanto traumático, isso cai em prol também. E normalmente é por conta de lesão do ligamento cantal que eu expliquei pra vocês. Então, tem que reposicionar e dar uma fratura com pulsa. Ó a fratura frontal que eu falei pra vocês, que é um negócio muito raro. Pra chegar a quebrar a frontal, você já estraçalhou todo o resto. Essa paciente aqui, eu não coloquei foto dela, não, não coloquei foto dela, só da tomografia. Ela tava no banco de passageiro e era a única pessoa sem cinto no carro. Eles bateram no poste. É a única pessoa que se machucou. Dá muita dó. Ficou mal mesmo. Ó, a fratura frontal daqui, fratura de frontal daqui, olha o naso etimoide orbitário dela no caso dos dois lados. E olha que interessante. Além de ter essa fratura de naso etimoide orbitário, ela teve fratura da lateral da órbita. Presta atenção na altura da órbita, como tá diferente. Então, além da parte óssea desabar, o ligamento cantal também desabou. Porque se a parte óssea desabar, mas o ligamento cantal estiver intacto, a gente ainda consegue reconstruir e manter o globo ocular na mesma altura. Mas aqui, ó, já era das duas formas. Então, ela perdeu a visão desse olho aqui, tá? Aqui é aquele moço do... Eu esqueço os nomes, gente. É... A idade chegando. É aquele moço do rodeio, sabe? Que moeu, que o bicho pisou. Olha como moeu. Ficou uns ossinhos bem piticos, ele fraturou até pálato, ó. Foi bem grave a fratura dele dos dois lados. Complexo órbito zigomático maxilar, que eu falei pra vocês, órbito, zigomático, equipe, chechinha, maxilar, é muito difícil fraturar um canto só, normalmente, o traço da fratura corre. Lembrar que ele dá alteração oclusal, eu já contei pra vocês, porque o encaixe da mandíbula se dá com a base do crânio, também com a parte de trás ali do zigomático. Pode ter fratura dentária, uma coisa interessante pra vocês, olha esse crânio aqui do fundo, o dente que vocês veem, a coroa, ela é responsável por um terço do tamanho, então tem mais dois terços, então se for ver, a raiz vem até aqui. Se tiver fratura pra cá, você vai fraturar a raiz, aí já era o dente, você perdeu o dente também, então quando a gente fratura por aqui, a gente tem que pensar que os dentes podem ficar moles e perder isso também. E acometimento do infra-orbitário, porque eu falei pra vocês, super-orbitário, infra-orbitário, mentoniano. Então vamos lá, bochecha, nariz bochecha, incidência axial, aqui tem a fratura, portinha quebrou, aqui tá íntegro. Curiosidade pra vocês, na tomografia, sangue tem cor e densidade de tecidos moles, então, tá vendo que o pretinho aqui, isso é ar, não tem sangue dentro do seio, aqui tem sangue dentro do seio, é a mesma cor, a mesma densidade que é a bochecha, certo? Aqui tá fraturado também, ó, o zigomático. Mesma coisa aqui, ó, esse seio tem ar, tem uma mucosinha aqui, e esse daqui tá todo cheio de sangue e fraturado. agora, repara, aqui é o septo, tá? Nariz, bochecha, nariz, bochecha. Olha como a mucosa desse nariz, dessa narina, tá inchada. Então, aqui passa ar, desse lado, essa pessoa não respira, porque tem muito edema, entendeu? Então, essa que aparece. Aqui, corte coronal, né, de frente, fratura aqui da portinha. Outra incidência de uma tomografia que vocês já viram. Pega aqui o zigomático, olha o encaixe do coronóide aqui atrás. Esse paciente não tem dentes, então vai ser difícil a gente analisar a relação oclusal dele. Ah, e aqui, eu queria que vocês vissem. Esse paciente aqui é aquele que bateu no guardi-reio, que eu falei que ele teve uma explosão, né? Olha como parece que tá fora do rosto, e realmente tá. Isso aqui tava nas partes moles, na bochecha. Isso aqui é artefato, tá? Não é nada do paciente, não. Muitas vezes tem erro de exame. Então aqui os pedacinhos que estavam fora. Alguns pedacinhos a gente até consegue pôr de volta, tá? Os pedaços maiores, mas o osso, quando ele funciona como enxerto, né, ou seja, ele vai depender da vascularização do lugar que vai receber, muitas vezes ele é reabsorvido. Então a maior parte desses ossinhos pequenininhos somem, nunca mais. Pratura de mandíbula, também é um assunto bem complexo, mas pra vocês entenderem, basicamente, elas são divididas em favoráveis e desfavoráveis. Pra vocês pensarem que a mandíbula é um osso móvel, expliquei pra vocês, então tem musculatura responsável pela abertura da boca e pelo fechamento da boca. Tudo isso tracionando ou fechando a mandíbula. Quando a gente tem uma fratura em um local da mandíbula em que a musculatura mantém aquele fragmento ósseo junto, ou seja, tem a linha de fratura, mas tá junto ali, tá colado, isso é uma fratura favorável. Quando a gente tem uma fratura de mandíbula em algum lugar que a musculatura puxa um fragmento pra cada lado e aí a gente tem um gap, um espaçamento, isso é uma fratura desfavorável. Geralmente essa fratura dói, é mais difícil, tem até contratura muscular porque a musculatura de abertura e fechamento da boca é muito forte, né? Estou sabendo que vocês tiveram aula ontem de musculaturas da face. A parte de anatomia eu vou deixar pra falar aqui. Então, alteração de mordida, tá? E trismo que é dificuldade de abertura da boca por motivos que eu já expliquei pra vocês da parte de anatomia do crânio. O que é interessante vocês pensarem na anatomia da mandíbula? Ela é formada por duas corticais, tá? Essa daqui é a parte de dentro, parte lingual. Então, cortical interna, parte esponjosa e cortical externa, tá? A parte esponjosa é por onde passa vasos e nervos, tá? Então, quando a gente pensa em fratura de mandíbula, a gente sempre tem que raciocinar. Quando a gente vê o exame, se fraturou só cortical externa, se fraturou, desculpa, cortical externa e interna, e dependendo da região, se pegou parte nervosa. Por quê? O nervo facial vem aqui de fora, aí ele entra na mandíbula, ele percorre todo esse trajeto aqui, ó, nessa parte esponjózinha. Então, se a fratura for aqui, há grandes chances de lesão nervosa, tá? E aí, ele se exterioriza aqui pelo forão alimentual, ou seja, se a fratura for no meio, aqui, ó, já não tem grandes chances de lesão nervosa. Se a fratura for aqui, tem. Então, por isso que a anatomia é o básico e a gente tem que saber identificar, tá? Então, aqui, algumas fraturas de mandíbula. Aqui, ó, vamos voltar. Côndilo e coronóide. O côndilo é sempre mais redondinho, ele se articula com a base do crânio, mostrei pra vocês lá no comecinho, e coronóide, ele é mais pontudinho e ele se articula ali com a parte de trás do zibomático. Então, aqui, o côndilo desarticulou, né, saiu da ATM, articulação temporomandibular, e aqui, ele teve uma fratura na parte de sínfise, na parte da frente, ó, aqui a gente já não se preocupa tanto com lesão nervosa, ó, fratura do zé frontal, fratura de maxila que a gente já passou, essa fratura de mandíbula tá linda, e olha o gap que tem aqui, tem uma de perfil, ó, essa é uma fratura desfavorável, olha a distância que deu de um fragmento pro outro, tá? E olha como encavalou aqui o côndilo com o coronóide, então, bem desfavorável essa fratura. ó, essa incidência aqui é a incidência axial, tá? Ó, a fratura tá aqui, aqui a fratura tá aqui, tá aqui também, e aqui em dois pontos. Fratura de seio frontal, lembrando, o seio frontal, ele começa a ficar aerado contra eles anos, então, por isso que a gente brinca que criança tem cabeça dura, e quando elas são pequenininhas, muitas vezes elas, as pancadas, né, que faz tripulia e não fratura nada, mas também não tem seio da face, então é mais insistente. Ele também é dividido em parte, parede, né, que a gente chama anterior e posterior. Quando a gente fratura a parede anterior, tá do meio externo pro seio da face, ok? O seio da face é um lugar contaminado, tá? Revestido por mucosa, vou mostrar pra vocês. Quando a gente fala em parede posterior, opa, aí o alerta tem que acender. Por isso que não pode deixar de fazer um diagnóstico de fratura assim no pronto-socorro. Porque se você manda um paciente pra casa com uma fratura posterior de seio frontal, ele pode ter meningite, porque você tá criando uma comunicação do meio externo com a cavidade cerebral, então é muito grave. Lesão de ducto, né, então o seio da face tem um ducto que drena, então a gente tem que se atentar a isso. É deformante, é óbvio, porque é a massa. Então aqui, fratura de seio frontal e de osso frontal, aqui também tem. Essa daqui parece uma tampinha, né? Bem bonitinha. Aqui, ó, ó que bonitinha. Isso aqui é axial, tá? E aí, anterior, posterior tá íntegra, posterior tá íntegra, anterior. Esses pretinhos aqui são ar, tá? Anterior. Adoro essa foto. Acho linda. Não tem nada a ver com fratura. Mas é que eu gosto de mostrar pra vocês, eu não sei se vocês, aliás, eu duvido que vocês já viram o seio frontal aberto na vida de vocês. Esse paciente é nosso, São Paulo, e a gente faz muito dentro da crânio lá, a parte de feminilização de face. E, curiosidade, tá gente? Já vou voltar pra fratura. A face masculina, o formato de crânio masculino, ela tem como característica uma transição de teto, borda superior de órbita e fronte muito mais agressiva e mais evidente. Então, quando a gente vai fazer com que isso se torne mais suave, mais feminino, a gente precisa raspar esse osso frontal e diminuir as traves. Então, a gente abre, isso aqui é o seio frontal aberto, a tampinha, olha que lindinho a mucosa, ele é todo revestido por mucosa, ele é irregular e aqui ficam os ductos, né, que drenam. Então, quando a gente tem uma fratura, na verdade, a gente tem que reposicionar e refazer isso aqui também. Então, acho que vocês entenderam, né, aqui é a testa, lateral da órbita, superior da órbita, aqui é o naso, que é o nariz, pra lá tá rechaçado. A gente chama esse corte de coronal, da mesma forma que a incidência e a gente puxa pra frente, descasca ali. Fraturas Lefort, o povo adora cor de troca, mas na vida real a gente não usa muito. Lefort, na verdade, foi um cara estudioso, antigo, que ele pegou um monte de crânio, velho, morto, e jogou de uma escada, tá? Então, mas assim, eu sempre gosto de ensinar e de lembrar que são vários vieses, por quê? Os crânios tinham morrido, eram de pessoas que tinham falecido em datas diferentes, ou seja, tinha uns que já eram mais porosos e mais frágeis do que os outros, que são mais antigos, né, os que falecem mais recente, que tá mais resistente. Tinha crânio de mulher e de homem, ou seja, os crânios masculinos são mais espessos, são mais fortes, então é óbvio que vai fraturar em lugar diferente. Fora que tem idades diferentes, então assim, tem um tanto de viés, tão grande, que eu não sei por que que eles usam isso até hoje, é só pra cair na prova. E daí ele dividiu em três classificações. Primeiro, lefor 1, que é a fratura baixa, lefor 2, que é a piramidal, que fratura aqui, e lefor 3, que é a fratura de disjunção crânio-facial, e aí entra o que eu ensinei pra vocês do limite anatômico, lateral, naso frontal e lateral da órbita, que é crânio e face, então é disjunção crânio-facial, é o lefor 3, tá? Isso sempre cai em prova. E aqui é outra visão, pra vocês entenderem. Fraturas panfaciais envovem os três terços da face, obviamente é um impacto muito alto, lesão concomitante, porque são traumas muito graves e mais complexos. Então aqui a gente entra terço superior, terço médio e inferior. Aqui tem um pálato lindo fraturado. Esse caso aqui foi um dos mais graves que eu já atendi. Esse aqui é aquele moço do poste, da moto, que ele desarticulou aqui, também terço inferior, terço médio, terço superior. Redução e fixação, atitude de curiosidade pra vocês, não quero que vocês saibam fazer, mas eu acho interessante que vocês conheçam, tá? É sempre com placa e parafuso, eu brinco que é ortopedia delicada da medicina. Tem alguns acessos que a gente faz, normalmente por dentro da boca, por acesso de pálpebra, são acessos que ficam bem escondidinhas. Se já tem algum corte pelo trauma, a gente entra por aquele corte, tá? Nalgum FCC. Ou se precisa descascar, a gente abre igual, eu mostrei pra vocês ali, aquela foto do seio frontal que a gente já abre coronal e aí puxa isso pra frente. Bloqueios, o que acontece? Quando a oclusão, a mordida sai do lugar, eu preciso fixar ela de alguma forma pra que eu consiga terminar de fixar as outras fraturas, tá? Então eu amarro os dentes. Tem várias formas de amarrar os dentes que eu vou mostrar pra vocês. Com o aparelho e aí a gente põe gominha, elastiquinho. Com o aparelho a gente põe fio de aço, com o parafuso. Isso aqui é curiosidade. Ou a gente amarra os dentes com fio de aço e depois que fixou tudo a gente tira, tá? Mas é muito importante ter esse bloqueio maxilomandibular pra que a gente tenha pelo menos um parâmetro fixo e um parâmetro que a mordida tá certa, porque não adianta fixar tudo e a mordida do paciente tá torta depois, tá? Então aqui pra vocês lembarem dos pilares que eu mostrei lá na frente, lá atrás, perdão, onde a gente coloca as placas, né? Que são os pontos de maior força. Aqui um exemplo de incisão, às vezes de um lado só, às vezes dos dois, às vezes a gente emenda, tudo depende da necessidade do quão fraturado, tá? Isso, curiosidade pra vocês. Isso aqui é um paciente meu, que, aliás, aquela paciente do poste, que tinha fratura de frontal, ela tinha fragmento de asfalto na cavidade cerebral, então assim, a chance dela de infectar e tudo mais era imensa, mas a gente reconstruiu. Então precisou tirar a placa, eu fui lá tirar a placa, essa não é minha, e aí eu tirei foto pra vocês verem quão delicado é, é um parafuso milimétrico. E a placa de titânio também é muito delicada. Aqui é aquela incisão bicoronal que eu falei para vocês. Isso aqui é uma reconstrução tardia, tá, de um paciente nosso, São Paulo, na reconstrução bicoronal, e ele teve uma perda óssea muito grande, ele chegou pra gente já uns 5, 6 anos pós-trauma, né, porque demora muito pra recuperar, tirar o paciente de risco, esses casos muito difíceis. E aí foi feito prototipado, porque não tinha osso suficiente, não tinha como reconstruir. Então a gente manda fazer, personalizado, vem, encaixa, e coloca as plaquinhas pra fixar. Linda essa foto, né? Cuidado pós-operatório, repouso. É óbvio, pra gente é óbvio, o paciente nem tanto, muitas vezes o paciente faz estripulias e chega com um pouco infectada, porque não lavou, fez esforço sangra, então é sempre bom bater nessa tecla, tá? Dieta, quando tem alguma coisa em relação à oclusão, o centro da face a gente pede pra que o paciente tenha uma dieta pastosa ou líquida por mais ou menos uns dois meses aí, até dar tempo de calcificar tudo, de colar, e gelo local também, óbvio, mas nem pra todo mundo é. Antibiótico e retorno. Daqui coloquei um pouco de pré e pós pra vocês verem, tá? Acho que tem três meses de diferença. Normalmente a gente não faz tomografia de pós, tá? Esse foi um caso único que era convênio, o convênio aceitou e a gente queria levar o caso dele pra um congresso. Mas a gente raramente tem. Ó que bonitinho, não vai ver as plaquinhas, né? Oclusão, condilogô, tudo bem, ele penteou o cabelo. Ó como foi grave. Ele dava com traqueostomia, ó, vocês conseguem identificar isso, né? Então assim, não tem como fazer um trauma nessa gravidade e o paciente tá pleno. Esse moço aqui foi do futebol, ó como, olha a linha de luz toda torta, a linha de luz voltou. Esse caso aqui foi desse ano, foi desse ano, comecei desse ano, uma criança, trouxe pra mostrar pra vocês as etapas. Ele caiu de bicicleta e ele fraturou bem aqui, ó, no infra-orbitário e a lateral da órbita. Ó, bochecha, nariz, bochecha, é o axial. Sangue dentro do seio, portinha aberta, fratura de maxila e fratura de órbita e lateral da órbita, tá? Isso aqui são os dentinhos dele que criança, a gente sempre vê mais dentes, né? Que tem os dentes de leite e os dentes de silsos permanentes. A criança chegou assim com o edema, então a gente tem os sinais, lembra? Só pra gente revisar que eu falei pra vocês, além do ralado, a simetria. E aí a gente fez uma incisão aqui pela pálpebra, olha que linda que tá a fratura aqui, e a gente coloca a placa e fixa. Fizemos outra incisão antes pela sobrancelha, mas eu não coloquei foto, que era uma pitica, pra poder fixar da lateral da órbita. Seguindo nos traumas, tá? Agora, o que eu quero que vocês reparem, quando a gente vê um trauma de partes moles e não ósseo, é muito mais fácil você raciocinar, porque aqui você pensa o quê? Pegou base de língua, aí você raciocinar as musculaturas da base da língua, se tem algum vaso importante, se não tem, você não precisa fazer um exame de imagem logo, você pode ir pro centro cirúrgico e ir resolvendo. Fratura de face, não. Você precisa ter um diagnóstico, você precisa ter um assuspeito, você precisa ter material, você precisa ter um plano de ação. Então aqui, se você for bom em anatomia, você consegue resolver um caso desse. Apesar de feio, você consegue resolver. Esse paciente aqui também é um caso tardio, parece que eu mudei ele no Photoshop, mas não. Ele chegou pra gente já com essa falha óssea enorme, ele teve um trauma crânio encefálico muito grave, a neuro acabou não reconstruindo, ficou muito tempo sem esfregamento ósseo. Eu não tenho foto do posto dele aqui, mas pra vocês verem como fica, né? Ele teve perda de massa encefálica, óbvio, né? Tá tudo chupado aqui. E a gente reconstrói com prótese prototipada, personalizada, igual aquela outra que você trouxe. aqui outro exemplo de lesão de partes moles, vamos lá, anatomia. Quando você vê uma criança, esse aqui foi uma medida de cachorro, tá? Um paciente meu. O que a gente pensa aqui? Quem que passa de importante? A musculatura, tá? Musculatura de sorriso, desigual mágico, musculatura orbicular dos lábios, talvez pegue um pouquinho. Essa região aqui, que é mais ou menos um centímetro da comissura labial, é chamada de modíulo. a região do modíulo da face é uma região de inserção de diversas musculaturas importantes. Então, se chega uma criança assim pra você e ele não tem nenhum sangramento ativo, pensando que pegou um ramo da etérea facial, ou seja, ele chegou limpinho assim, o que que a gente tem que pensar? Lesão nervosa e lesão muscular, tá? Lembrando de anatomia. Então, você pede pra criança fazer os movimentos básicos, sorrir, fazer bico de beijo, graças a Deus essa criança tava com tudo intacto. Então, realmente foi só um susto, a gente suturou e ficou tudo bem. Mas, eu quero, eu gosto muito que vocês cheguem nesse ponto da aula entendendo o quanto, não que seja menos grave, mas o quão menos complexo é o raciocínio de uma lesão dessa, de partes moles, comparado com uma lesão de parte óssea, que o raciocínio é muito além, você tem que pensar em muito mais aspectos do que partes moles. e aí suturou, ficou bem menino, tá? Mara. Essa orelha, por exemplo, o que que você tá aqui na mão? Tá filhão auricular, certo? Conduto bonitinho, tava todo mundo aqui dentro, ele só arrancou a orelha fora. Então, o que que a gente tem aqui? Tem alguns nervos importantes que passam aqui embaixo, auricular magno, que vem aqui na frente o facial, mas ele não tem nenhum sangramento ativo e nenhuma queixa, ele não, e nenhum déficit auditivo, porque aqui tá perfeito, ele tinha lesão de partes moles, é só a gente reposicionar, restruturar, e tá tudo bem. Apesar de feia a lesão, você consegue ter um raciocínio de prováveis lesões muito mais visual, mais rápido e não dependente de exames do que uma fratura, tá? E é isso, esse aqui é o meu outro crânio que tem os nominhos, eu gosto de terminar com ele, como eu falei pra vocês, deixa eu desligar aqui pra gente poder aparecer, é um assunto bem complexo que eu tento simplificar de alguma forma pra gente poder conversar, eu sei que vocês estão em fases de aprendizado diferentes, mas é o que eu falo, independente de irem pra clínica ou independente de vocês serem cirurgiões, com certeza uma hora ou outra vocês vão estar no pronto-socorro vocês sabem como é, no Paraguai deve ser meio parente do Brasil ou quando vocês virem pro Brasil, nem todo pronto-socorro tem acesso a diagnóstico por imagem e muitas vezes não tem nada, então vai depender da visão e do bom senso de vocês, então assim, a falha de um diagnóstico desse pode trazer uma sequela funcional pro resto da vida do paciente, então, por isso que eu falo, na dúvida, manda pra um lugar que faz tomografia, vê oclusão, fuça, pauta, conversa com o paciente, porque isso com certeza vai fazer muito mais diferença na vida dele do que você ver algum muscular que no máximo ele vai ficar torto, entendeu? Ele vai ter alguma coisa estética, a parte óssea traz prejuízo funcional. E é isso, vamos papiar? Vocês gostaram? Deixa eu ler os comentários aqui que eu não tô nem vendo. Oi! Oiê! Olha, os comentários foram sensacionais, igual a aula. Ai, foi bom, ficou bem. Foi muito bom, doutora, que show de imagens. Legal, né? Eu sei que vocês gostam de ver essa bagunça, né? Muito, muito legal. Muito legal, acho que tem bastante perguntas, eu recebi algumas no meu privado aqui, sobre a questão de imagens, assim, eu achei sensacional. Doutora, uma primeira pergunta, a gente recebeu essa pergunta na semana passada até, foi uma aluna que fez um feedback pra gente, e ela perguntou assim, até foi pra Poli, que é a vice-presidente da Liga, ela mandou assim, Poli, pede pros doutores, depois que formou, seis aninhos ali na graduação, como que eu faço pra chegar na especialização? Onde é que eu vou? O que eu preciso fazer? É um trajeto, né? Olha, bem resumido, né? Depois da faculdade, pensando em crânio facial, tá? Tem o pré-requisito de cirurgia geral, tá? Como eu já tinha uma finalidade de chegar na crânio fácil e fazer plástica, eu fiz dois anos de cirurgia geral. Hoje, você tem a opção de fazer três se você quiser trabalhar como cirurgião geral, tá? Então, existe essa opção hoje. Na minha época, eram dois. Graças a Deus, que pra mim, foi o suficiente. Depois, são três anos de cirurgia plástica, ou seja, cinco. E aí, depois, mais um de crânio, que eu fiz. Que aí, é a mesma coisa de residência. É dedicação exclusiva. Nossa, super cansativa. Então, são seis anos fora. Só que, quando você sai desses seis anos, você não pode atuar. Você tem que ter o título de especialista, né? Então, aí, a gente estuda mais um ano pra prestar a prova e poder fazer, ter o título pra poder atuar, entendeu? Então, no caso, são sete anos da especialização. Isso. No total. Exato. Gente, é muito tempo. É meio desanimador, mas não desanime. Eu já estive aí, porque depois, eu falo que, por mais difícil que seja, é tão gostoso a gente poder trabalhar com coisa que a gente gosta e ser feliz com isso, que eu acho que nada paga, sabe? Eu acho que deve ser sensacional. E a questão da especialização com a doutora Vera, a senhora fez aquele de um ano ou toda cirurgia plástica? Não, eu fiz de um ano. Porque a gente não pode, a gente não pode fazer crânio com pré-requisito de residência de cirurgia plástica completa, com título de especialização, já. Residência de cabeça e pescoço completa, com especialização, ou residência de otorrino ou residência de neurocirurgia. Então, pelas quatro especialidades, você pode fazer crânio. Como eu sempre gostei de plástica, porque eu queria fazer parte de calota, crânio e tudo mais, criança com síndrome, eu fui pela plástica. Mas tem como você fazer por outras especialidades também, que dá mais ou menos o mesmo tempo. mas hoje em dia a senhora trabalha com todo tipo de cirurgia plástica? Com tudo, com tudo. Estética, reconstrutora. Eu vi que a senhora fez uma hoje. Ah, é, eu fiz. Ah, eu tô gostosa, acho que eu tô feliz. Doutora, ali, uma das perguntas que eu recebi foi da frente em questão de imagem, é uma coisa que eu mesmo tenho bastante dificuldade em imagem. Ali, dos dois primeiros meninos que eles tiveram o acidente, que bateu no, o de carro e o de moto. A questão da imagem, ela, a, é feito na hora que ele chegou na emergência, se tem, se tem essa disponibilidade, e a questão também foi que perguntaram do tempo de cirurgia, se foi a senhora que fez, se a senhora tava junto. Sim, fui eu. É, primeiro do exame, tá? Quando o paciente chega um trauma grave daquele, a gente tem que priorizar. Então, assim, se ele tem lesão, é encefálica, se ele tem algum trauma de barriga, qualquer coisa que precise ser operada antes, vai resolver isso, e depois você vai fazer a tomografia de face. Mas, assim, você já tem que ter a suspeita, já tem que deixar no prontuário, porque aí logo que ele for liberado das partes mais graves, que trazem risco de vida, já vai fazer o exame, tá? E aí você faz o diagnóstico. Teoricamente, a gente ou opera quando chega, que é mais ou menos 48 horas, ou a gente espera 14 dias, porque esse período, depois das 48 até os 14, incha muito. Incha tanto que a gente perde o parâmetro, então tem que esperar desinchar. Então, se for um trauma grave, é melhor esperar os 14 dias, resolve os outros problemas, e aí depois a gente vê do que operar na hora. A gente só opera na hora quando é coisa mais tranquila, tá? em relação ao tempo cirúrgico, né? E aí você vai decidir se vai fazer na hora ou se vai fazer depois, depende muito. Se for uma fratura, um exemplo, de mandíbula, ou uma fratura de órgita isolada, vai o quê? Umas três horas. Duas horas e meia, três horas. Agora, se for fratura complexa, igual essa de face inteira, aí vai umas oito, nove horas, depende. Depende da gravidade do paciente também, porque como os acessos sangram muito, muitas vezes até o anestesista vai controlando a gente pra não acelerar muito, sabe? Faz um pouquinho, vê se precisa transfundir, se precisa controlar a pressão, se precisa controlar alguma outra coisa, então a gente vai seguindo conforme o paciente permite, mas dá mais ou menos essa média. Das faturas as mais simples, assim, que tem tipo alguma coisa que seja muito corriqueiro, que seja tipo aquela assim, ah, mais uma, tem alguma que existe e que seja uma solução fácil, uma fratura simples? Tem, nasal, nasal. Muitas vezes a fratura nasal a gente pode reduzir até com um bloqueio, dá pra bloquear os nervinhos e fazer no pronto-oconso, se tiver molinho, sabe? Existe uma pinça, existe uma pinça de ash, A-S-H, e a gente coloca ela assim e faz aquele crack. Mas não dói não, apesar de feio, dá uma bloqueada. Mas só se não puder entrar no centro cirúrgico, se tiver cheio para um motivo, se não, eu, Daniela, acho que as pessoas merecem ser sedadas, porque é meio feio isso, e muitas vezes precisa ser uma força, então aí o paciente assusta, tá? Mas assim, daria pra fazer? Daria. É sensato? Não é sensato? Dá a diferença de blow-in e blow-out? É só quando se fala em órbita e da base da órbita? Isso. Deixa eu pegar o meu crânio aqui. Acho que é mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu pegar uma caneta. ó, a órbita aqui. Vocês estão vendo o chãozinho, né? Aqui fora tem o seio maxilar. Então, se ele quebra de dentro da órbita para baixo, ou seja, para fora da órbita, é blow-out. Agora, se ele quebra da órbita para dentro, que aí vai comprimir o globo ocular, é blow-in. Entendeu? Que é blow-in e de dentro da órbita e out de out. é muito mais comum a gente fraturar para fora da órbita. Porque pela conformidade dos ossos, né, e projeção e resistência, o crânio é feito para dissipar essa energia para baixo. Então, a não ser que o trauma venha muito de baixo, ele não fratura para dentro. Ele fratura muitas vezes para dentro do seio maxilar fora da órbita, que é o blow-out que é o mais comum. Independente de onde vier o trauma. Se o trauma vier mais na parte da órbita ou mais na parte da bochecha? Se vier mais para baixo, é mais fácil a gente ter o trauma para dentro. Só que até por, como eu falo, por reflexo, o trauma que vem de baixo é muito difícil você estar de bobeira. Se vier muito de baixo, pega a mandíbula. Agora, para vir na inclinação certa, para pegar a órbita e você não virar por reflexo, é muito raro. é muito mais fácil muitas vezes uma pancada vir assim, de frente, e aí sim ele fratura para baixo. Que é como se explodisse a órbita, é como se fosse uma proteção. Porque aí aumenta tanta pressão dentro da órbita que ele fratura para baixo. E aí não tem compressão do globo, da bola do olho. Entendeu? Entendi. Da articulação da ATM, por exemplo, se tem uma pessoa que ela consegue movimentar, deslocar, numa brincadeira ou no dia a dia assim, ela tem essa questão da ATM. Isso pode ser alguma má formação do côndilo, da alguma coisa assim? Pode. A ATM, vamos voltar no crânio, é a articulação do côndilo com a base, tá? E ela é revestida por cartilagem. Articulação de joelho, de tudo, toda articulação tem uma cartilagem junto. Quando você tem um trauma aqui de ficar saindo e entrando, você desloca, isso também desgasta, porque além da cartilagem que tem, que vai fazer segurar o impacto, tem ligamentos aqui, né? Fora uma setra que é muito forte, é a outra mais forte que a gente tem na face. Então, tudo isso a longo prazo vai desgastando. Isso pode ter lesão funcional. Então, tem, depende. Tem gente que já nasce com isso mais fraco, da mesma forma que tem gente que nasce, por exemplo, com condromalácea e o joelho é todo mole. Vocês já devem conhecer alguém que tem isso. Não consegue jogar futebol, não consegue jogar nada. Tem gente que nasce com isso, com essa malácia, essa coisa menos resistente, mais mole, na ATN. Então, pode ser algo que ela nasceu que não é problema e pode ser algo adquirido por trauma ou porque ficou deslocando toda hora. Então, depende. Depende se ela nasceu ou se veio depois. O que eu achei interessantíssimo foi a parte da prototipagem. Achei sensacional. A minha graduação é design gráfico. É totalmente diferente. Então, achei muito interessante. Essa prototipagem, ela é uma coisa... Eu não sei elaborar a minha pergunta mesmo, mas é uma coisa muito cara e ela é difícil porque, por exemplo, ou ela demanda um tempo, faz uma... Difícil se fala difícil acesso ou difícil de fazer. Isso. Ou difícil de fazer também, de fazer. Tá. Ó, a que vai usar mesmo no ser humano, tem algumas empresas que fazem e, assim, não é que é um material caro, mas muitas vezes eles doam. Então, por exemplo, no SUS, que não tem como pagar. O SUS não tem condição de pagar um negócio desse que se for fazer é um negócio mais caro. Tem algumas empresas em Campinas que doam, tem umas em São Paulo que doam também, tá? Mas esse cara aí, que eu coloquei a foto do encaixe da cirurgia mesmo, ele tinha um convênio muito bom em São Paulo. Então, pra não onerar essas empresas que doam quando precisa, a gente onera o convênio, né? Deixa o convênio pagar. Então, a gente mandou fazer até nos Estados Unidos a dele, vê bonitinho, mandou tomografia. Então, depende. Ficar sem o paciente não fica. O que a gente tem que analisar é quando fica muito tempo aquela pele amassada, colada, ela cola muitas vezes na massa encefálica. Então, se você for descolar, o risco daquilo trazer um prejuízo para o paciente é muito maior do que o estético. Então, a gente fica ali no risco-benefício. Vale a pena? Não vale? É legal colocar ou não? Agora, quando a gente vai fazer estudo de cirurgia, que a gente imprime aqueles prototipados de impressora 3D, sabe? Sim. Tem bastante lugar que doa para a gente. É super legal. Eu já fui até assistir a impressão. Eles fazem bonitinho, aí a gente opera o modelo para depois fazer no... Impressão 3D é sensacional, é muito legal. É lindinho. Eu, na minha faculdade, a gente fez um projeto que fazia mãos mecânicas. Ah, que legal. Foi sensacional. Aqui das minhas que me mandaram no privado está acabando. É dentista naquele bloqueio mandíbulo-maxilar. Dentista pode fazer? Dentista participa da cirurgia? Existe alguma coisa relacionada com isso? Ó, eu sou muito a favor de uma equipe multidisciplinar, tá? Eu acho que todo mundo sai ganhando, todo mundo aprende. Então, principalmente na crânia. Então, a minha equipe, tanto aqui quanto em São Paulo, tem psicólogo, tem dentista, tem fono, tem tudo, todo mundo. Nenhum caso é 100% decidido por mim. Tudo tem que passar por todo mundo, tá? Então, assim, quando tem só um bloqueio, ele não precisa gastar o tempo dele e sair do consultório dele pra ir lá fazer. Eu consigo fazer, é muito tranquilo. Agora, quando são casos muito complexos, muitas vezes aquelas síndromes de crianças que tem essa parte do centro da face muito hipoplásica, eu preciso de um avanço muito grande, aí é imprescindível. Tem que ter um dentista comigo, ele vai ajudar a penetrar. São dentistas que eu confio, que eu opero há muito tempo. Então, são pessoas que a gente já faz, já tem um conhecimento, entendeu? Mas, sim, operamos junto. Por favor. A feminização, achei muito adicional, é um assunto que a gente já tratou na liga, nas aulas internas da gente. Como que eu... Aonde faz? A senhora já fez? Você já sabe pra falar um pouquinho, assim, como é que acontece? É interessante pra caramba, né? É uma área relativamente nova no nosso país, e assim, quando a gente fala de feminilização de face, é a última etapa do transgênero, né? Existe um protocolo, não sei se você sabe, né? Que tem que ter alguns anos de que ele convive com o hormônio, depois que aquela transição foi feita, ele tem que ser avaliado com o psiquiatra, aí ele faz a mudança de genitália pra depois fazer a mudança de face. Porque da mesma forma que a genitália não volta atrás, a face também não. Porque a gente rala o osso, a gente tira o osso de mandíbula, a gente tira dente, a gente realmente transforma. Eu já participei de algumas em São Paulo, tô programando algumas aqui em Campinas, são cirurgias lindas, eu acho maravilhoso essa parte de osso, completamente apaixonada. E, cara, muda impressionantemente, você fala, meu Deus, outra pessoa, porque a gente faz uma aula assim também, se vocês tiverem tempo. E eu tenho alguns casos legais pra mostrar. Então, sim, é uma parte muito legal. Mas, de novo, é muito importante que se siga esse protocolo, sabe? Porque muitas vezes a pessoa fica afobada, fala, não, eu quero fazer pra amanhã. Mas não, e pior que se for ver o total, eu acho que são, se eu não me engano, uns seis, sete anos de protocolo. Então, o paciente que chega hoje, se ele não estiver caminhando há muito tempo, nossa, vai demorar pra caramba pra fazer. Porque é o tipo de coisa que você... E consegue fazer? E consegue executar uma masculinização da face? Consegue, mas, normalmente, pra você transformar uma mulher, um rosto feminino em um rosto masculino, você precisa aumentar o volume. Então, a gente abre mão de próteses. A gente tem algumas próteses de porex, tá? Que são materiais porosos muito bons. Eles não comprimem osso, não tem reabsorção. E aí, mexe com desigomático, com ângulo de mandíbula, com mento. Muitas vezes, com essa parte aqui, que eu falei pra vocês, que a masculina é muito mais evidente, né? Essa transição é mais grosseira. Então, aí, a gente precisaria colocar um volume. Não é tão comum, tá? Até porque, se for o custo dessa cirurgia, é muito mais caro. Porque uma prótese é muito mais cara do que você ralar um osso e diminuir ele, entendeu? Às vezes, alguns podem optar pela harmonização facial, né? Eu acho que isso iria mais em conta. É, o problema é que sairia mais em conta num curto prazo. Porque toda uma pessoa vai ter que fazer aquilo toda vez, né? E assim, a gente nunca sabe a nossa condição de um ano, né? O que vai acontecer se ficar doente, se ficar. Então, o problema da harmonização facial em excesso é esse. Eu sou contra. Sei que me segue há mais tempo, você sabe que o melhor é que vai acontecer. porque além de você mudar muito a identidade da pessoa e muitas vezes você tá pulando isso de deixar ela anos, ela vai acreditar que aquela pessoa que é ela, entendeu? É uma mudança de identidade. Então, assim, se daqui a um ano aconteceu qualquer coisa, qualquer coisa, a gente sabe que a nossa vida é X, né? A gente não manda em nada. E aí, você perdeu o emprego, não tem dinheiro, você não tem como pagar uma manutenção. Você vai se aceitar como você era? E aí, como que vai ser a sua realidade? Porque, teoricamente, aquilo ali eu sou o novo eu. E aí, eu acho que você mexe muito com o psicológico da pessoa, sabe? Então, eu disputo muito isso com os pacientes em mudanças muito drásticas. Eu prefiro, talvez, fazer algo ósseo, colocar uma prótese, do que deixar a pessoa dependente de todo ano fazer uma coisa que mude muito, sabe? Diego, pode colocar as perguntas na tela pra gente do pessoal? Doutora, por que quando uma pessoa leva um soco na mandíbula e a mesma vem a cair e depois de recolocá-la no lugar, de tempo em tempo ela cai somente na abertura da boca ou a gritar ou a bocejar? Eu tô entendendo que por essa pergunta ele teve uma fratura ou um deslocamento de cônjulo porque é o que faz ela cair é a articulação da mandíbula com a base do crânio. Então, provavelmente, ela teve lesão de ligamento ali e lesão da cartilagem que eu mostrei o crânio pra vocês de perfil. E aí, o que acontece? Quando ela abre a boca deixa eu fazer o perfil ó, ó como estica uma seta, ela estica e eu desinsiro. quando eu abro a boca ó, tá vendo? Ele sai do lugar. Ó, saiu. Você vê como ele sai fácil e que não tem músculo segurando. Ó, entendeu? Ele abre a boca. Então, quando o boceja que a gente faz força é aí que sai do lugar mesmo é aí que desinsere. Então, se já tem uma lesão de um trauma que você contou de uma fratura e aquilo teve uma coisa que não foi não foi reconstruído. Tem muita fratura de cônjulo que a gente não reconstrói com placa. A gente reconstrói reconstrói fortalecer a musculatura ao redor. Então, aí o tratamento é com fono. Porque aí, por isso que é importante ter um fono na equipe. A fono vai fortalecer a seta, vai fortalecer todo aquele ligamento. É igual o cirurgito de joelho. Nem todo joelho que tá cagadinho, desculpa o palavreado, vai ser cirúrgico. Né? Às vezes é você fortalecer a musculatura ao redor pra que aquela articulação fique estável. É a mesma coisa aqui. Sensacional. Todas as placas são de titânio, doutora? Não. Placa de titânio normalmente é placa não absorvível. Tá? Ela fica lá pra sempre. Quando a criança ou o crânio ainda está em desenvolvimento, adolescente, a gente usa placa absorvível. Tá? E aí, ela é como se fosse um... Ela não chega a ser um material biológico, mas ela vai sendo consumida aos poucos. Porque se a gente colocar uma placa não absorvível em uma criança, aquilo vai impedir o crescimento naquele lugar e a gente vai ter que tirar dali seis meses. Então, normalmente, são dois tipos de placa. Temos mais uma pergunta. No caso de uma paciente com múltiplas faturas, por exemplo, da paciente sem o cinto, é possível corrigir em somente uma cirurgia? Sim. Sim. É difícil, demora horrores. Porque o parâmetro é difícil, né? A gente não tem um ponto fixo, mas a gente tenta corrigir o máximo numa cirurgia só. Porque senão é mais um risco pra ela, né? Quando ocorre a lesão da parte mole, como no rosto da criança, não seria mais interessante fazer uma cintura intradérmica pra não ficar cicatriz? Ou não tem como fazer por ser profundo? Seguinte, quando a gente tem lesão traumática, por mais limpo que seja, a gente sempre considera como uma ferida contaminada, tá? Principalmente ali que era uma mordida de cachorro. A boca de cachorro, ela é rica num bichinho que chama pastorela. Porque a gente é obrigado, né? É um protocolo que a gente trate com a moxicilina. Por mais que o cachorro seja cheirosinho, lindinho, que eu durmo abraçada com ele, tem uma flora diferente do que a gente tá acostumado. Então, quando a gente fecha realmente por planos, a gente oclui aquilo. E isso pode formar um biofilme. E o fio do intradérmico, que é absorvível, ele pode deixar o bicho lá dentro. Então, normalmente, nesses traumas, a gente faz um controle de danos. A gente fecha o máximo bonitinho que dá, sem planos. E aí, espera, depois que tiver tratado, passou um antibiótico, a gente repensa, dali uns no início, se precisa reconstruir. Ou, se for possível, você pega aquela pessoa, leva o processo cirúrgico, escova, 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 lava, lava, lava. Aqui não era o caso da criança, não ia sedar a criança só pra poder lavar a ferida, entendeu? Sendo que ela não tinha nenhum sinal de lesão. Se tivesse algum sinal de lesão de facial, alguma coisa pior, ok, eu acho que valeria a pena levar para o processo cirúrgico, mas estava tudo tão bem que dava pra fechar ali e no fim cicatrizou, ótimo. Você tem uma foto mais recente dela pra vocês verem. Eu mostro numa próxima aula, mas ficou, Mara, não ficou feia a cicatriz, não. Criança cicatriza muito bem. Das perguntas aqui que eu tinha notado, só mais uma ficou, do chat acabaram, sobre se retira ossos ou cartilagem do resto do corpo pra fazer uma cirurgia caso aquele osso tenha sido moído ou ele não tenha como utilizá-lo. Tia, ó, se for uma região que precise mesmo de osso e não dê pra reconstruir com nenhuma placa metálica, tá, a gente tira normalmente osso de calota, que lembra que a calota tem uma estrutura parecida com a estrutura que eu expliquei pra vocês da mandíbula, então tem corticais, né, então a gente tira uma cortical, deixa a outra porque precisa do contorno da calota ou a gente usa a cartilagem da costela também ou cartilagem da orelha, tá, mas quando precisa de osso, tem que ser osso da calota ou, um exemplo, quando não é trauma, mas é uma criança e ela tem falha óssea do nascimento, assim, genético por algumas síndromes, a gente consegue fazer um negócio que chama transposição, a gente vai, pega um osso da calota, pega um osso da calota, faz uma achotomia e aí vai avançando ele aos pouquinhos, vai avançando como se estivesse tracionando, coloca um destrator e aí, por exemplo, aquele gap, igual quando fala que oriental faz cirurgia pra ficar maior, que faz umas traturas, é tipo isso, só que na cabeça, então aí você vai ter uns gapzinhos e aquilo vai ossificando, mas tem que ser criança, porque tem que ter célula querendo nascer ali, adulto, não adianta fazer isso, então depende do caso, mas a gente tira sim. Pode-se viver tranquilo com algum osso fraturado, sem ter a correção dele, ou com a falta de um pedaço de um osso? Você tá falando na face, né? Na face, na face. A gente vai ampliar muito essa pergunta. Depende. Se for uma região, por isso que eu falei, a face é tudo tão pertinho certinho, e a musculatura é tão dependente uma da outra, né, que vocês tiveram até a aula de musculatura ontem, que a chance de você ter um prejuízo funcional é imenso, se você não arrumar, tá? Por localização, por afundamento, não só por estética. Então, assim, são raros os lugares que se você não arrumar, ficam bons. Um exemplo, se você tiver um afundamento de frontal, e forçou a parte externa, ok, você só vai ficar com a testa afundada, mas não tem prejuízo nenhum. Não é um seio que vai ser essencial pra sua vida. Se você tem uma fratura de assoalho de órbita, você pode ter aprisionamento da gordura ao redor da bola do olho, e aí, seu olho não consegue mais fazer o movimento. Então, você pode não perceber agora, mas dali três meses, quando você ficou e a gordurinha ficou presa, você começa a ter queixa visual. Então, o diagnóstico poderia ter sido feito há três meses, agora, foi feito com osco colado, ou seja, vou ter que quebrar de novo o chão do olho pra poder tirar aquela gordura pra ver se seu olho volta. Porque musculatura, qualquer musculatura no corpo, é tudo questão de usar e não usar. Então, você ficou três meses usando mal aquela musculatura do olho. Então, você vai ter que reaprender a movimentar o olho quando você desprender ela da fratura. Então, vocês conseguem entender a gravidade, que é um negócio pequenininho? Nariz. Você fratura o nariz, ah, não, mas é só, como fala, é só estético. Não, mas você fratura o septo, você não vai respirar, sabe? E aí, você vai rompar, quando você for mais velho, você pode ter um problema respiratório mais grave. Então, pra falar que tem alguma parte que você fratura e que você não tem repercussão, em face, é muito raro. Doutora, nosso muito, muito obrigado. A aula foi sensacional. Os comentários são sensacionais. O pessoal já está pedindo a aula de feminização. Eu vou mandar mensagem pra senhora, então. Ah, vamos fazer. Pra gente marcar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que a senhora já trabalhou o dia inteiro aí. Muito obrigado, Inês. A gente fica muito, muito contente. Obrigada a vocês pelo convite. Se alguém lembrar de alguma dúvida, me chama no Instagram que eu adoro conversar. O Instagram da doutora estava passando aí, pessoal, está passando aí na tela pra vocês. Daniela Camargo, Daniela com dois L's. É bem legal acompanhar a rotina da doutora. Ela mostra bastante coisa do hospital lá. É bem legal. Hoje eles estavam adesivando os instrumentos. É, a gente estava. Coisas que ninguém mostra, né? Ana, é coisa que a gente nem imagina que acontece. Rotina de um cirurgião. Doutora, muito obrigado. Uma excelente noite pra senhora. A gente vai prosseguir agora com o sorteio aqui. E a senhora pode descansar. Muito obrigado. Boa noite, meus queridos. Seguem com Deus. Gente, que aula sensacional, hein? Doutora Dani arrasa demais. Eu conheci a doutora Dani há um tempão, já tem mais de ano. Ela fazia live no Insta dela. E depois ela começou a dar aula em congressos e não sei o que. E aí eu falei, minha maior cara de pau e mandei mensagem pra ela. Ela é super querida. Vamos fazer o nosso sorteio agora? O sorteio do livro? Quem é que tá com sorte hoje? Deixa eu compartilhar minha tela aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Compartilhar a tela cheia. E daí eu vou vendo aqui no iPad se a pessoa comentar, beleza? Vamos lá. Tela compartilhar. Foi a tela aí? Tá aparecendo. Vamos ver se vai aparecer pra vocês aí. Eu também. Eu amei, Ludmila. A aula foi sensacional. Tá aparecendo a tela aí? Tá aparecendo? Apareceu a tela. Gente, aquele mesmo esqueminha da aula da semana passada. Lembrando aqui que o número 1 é a linha de informações. Então, a gente não... A gente ignora o número 1. E é do número 2 ao 649. Tá bom? Eu vou pedir pra sortear 5 números aqui porque a gente sabe que sempre as pessoas às vezes não estão aqui presentes. E vamos sortear pra ver quem que vai. Vamos lá. O primeiro número que saiu aqui foi o 83. Vamos ver o número 80... 83. Vamos ver quem é o 83. Bruna Brito da Silva. Bruna Brito da Silva. Está presente, Bruna? Bruna? Bruna Brito da Silva. Olha lá, o pessoal disse que está com sorte. Eu, realizando o sorteio aqui, pessoal, eu já explico pra vocês como é que vai funcionar o certificado. Bruna Brito da Silva está presente. Olha lá, a Luciane disse que hoje ela está com sorte. Quem sabe a Luciane não é o 119, que é o próximo número aí, caso a Bruna não esteja na aula. Vou guardar mais um minutinho. Bruna Brito já comentou. Aqui, Bruna Brito já comentou. Olha aí, olha... Gente... Primeira vez que há dessas dois anos de EAD que a primeira pessoa sorteada está na live. Bruna, parabéns. Só mandar uma mensagem para a Poli ou no Instagram da Liga que a gente vai direcionar a ela para a gente resolver como é que a gente vai fazer a entrega do seu livro da Metcel, tá bom? Os livros já estão com a gente. A gente estava no... A gente estava no processo de trazer eles até nós aqui em Pedro Juan, Ponta Porã. Eles já chegaram, estão conosco e a gente marca para entregar para ti, tá bom? Gente, como vai funcionar as inscrições para... As inscrições, não. O certificado do evento. Tá? Eu vou... Vocês receberam quatro palavras-chave, foram nos quatro dias. a palavra-chave de hoje é sorriso. Vocês vão preencher lá. Tem o nome, CPF, e-mail e tem uma pergunta. Quais são as palavras-chave? Marca a alternativa correta. Marcar somente uma. Daí tem quatro opções. A opção que tiver a primeira, segunda, terceira, quarta palavra na ordem correta dos dias que foi dia 20, 21, 26 e 27. Tá bom? A palavra-chave de hoje é sorriso. Está aparecendo na tela. E vocês vão preencher lá. Vai ficar disponível para vocês preencherem até hoje às 23h59. Tá bom? Os certificados serão enviados na quinta-feira após o meio-dia. Porque a gente precisa fazer... Esse certificado demora um pouquinho mais porque a gente precisa fazer a confirmação dessas palavras-chave para ser justo com todo mundo, né? Que estava aqui nos acompanhando nesses quatro dias. Reclamações sobre e-mail... Sobre o meu certificado não chegou ou alguma outra coisa. Mas vamos ficar recebendo até domingo pela manhã, tá bom? Até sábado à noite, na verdade. Domingo pela manhã, não. Até sábado à noite e vocês mandem para a gente caso qualquer coisa. Como... Se alguém aqui já teve algum probleminha, sabe que eu geralmente peço para a pessoa me mandar o comprovante de inscrição. O comprovante de inscrição, o que que é? É aquele e-mail que você recebe assim que você realiza a inscrição no Eventree, tá bom? Vai o e-mail, vai o comarco. Você está inscrito no evento quinzena da especialidade Lua. Vai estar lá. Realizar inscrição. Daí eu coloquei na página lá para você assim, ó. Cliquem em realizar inscrição para garantir o seu certificado. Tá bom? É assim que vocês vão obter o certificado. Lembrando que esse certificado vale 15 horas, pessoal. Para quem está precisando de hora, é um certificado bem interessante para a faculdade, tá bom? Para vocês baterem a carga horária. Da minha parte é isso. Queria agradecer aos meus parceiros. O Diego que estava aqui nesses quatro dias comigo pela aula das duas primeiras aulas de músculo que ele deu. Foi sensacional. O pessoal encheu de alegria. A Poli que estava no backstage aí cuidando dos grupos, tudo. Brenda, os links vão ser enviados daqui a hora que eu sair daqui os links já vão ser enviados nas plataformas nos grupos de WhatsApp, tá bom? Gente, muito obrigado. Um beijo, sucesso. a aula vai ficar gravada, vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui no YouTube para assistir. Eu também já quero assistir de novo, porque eu fiquei com muita... Ah, doutora é maravilhosa. Vamos marcar uma aula com ela, gente. Manda lá no... Sigam ela no Insta e mandem para ela sim. Queremos a senhora de novo na liga. Tá, gente? Até mais. Muito obrigado e boa noite para vocês. Excelente semana. Tchau, tchau. Tchau.